Eram tantos sinais, tantas mesas maçãs Nosso amor por um tris, reduzindo a senhora Como tantos casais, nosso amor por um tris Tantas mesas maçãs, eram tantos sinais Foram tantos poderes, reprins tantos mais Bestiais orações de vícios terminais Um casal de mulheres, bestiais orações E aqui estando os mais, foram tantos poderes Bem melhor Cada um, cada um Tão um amor Mas não tinha de ser bem melhor Que o amor não me quer Me quer saber Sem esperar Eu vou estar Amém 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 Foram tantos sinais, tantas mesas maçãs Nosso amor por um tris, reduzindo a senhora Como tantos casais, um casal de ninguém E aqui estando os mais, com tantos sinais Que testemunhos, fortes, os mais, com tantos sinais É um mensagem É um mensagem Obrigada